Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato aqui da Interativa Educação e Engenharia. Vamos para mais um vídeo da série Mari Me Ajuda? A dúvida de hoje é da Julie. E a Julie Silvia me perguntou o seguinte, se o cliente descumpre as orientações do projeto, por exemplo, seguindo orientações do pedreiro para baratear os custos, devo cancelar ou dar baixa na ART? É uma pergunta muito interessante e antes de responder ela, claro, vou fazer meu convite, se você não é inscrito no canal, se você está assistindo esses vídeos e você ainda não é inscrito, está perdendo vários conteúdos aqui, está perdendo a oportunidade de fazer parte aqui da nossa comunidade, tá bom? E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, ficar sabendo sempre que tem vídeo novo, live, enfim, alguns avisos. Estou também no Instagram, se você tem Instagram, eu convite para que você me conheça um pouquinho por lá também, meu perfil é o arroba mariana.burato, temos também o perfil da Interativa, arroba interativa.eg.edu. Aqui na descrição do vídeo vocês encontram muitos outros links, links para e-book gratuito, para os nossos cursos, treinamentos, enfim, fiquem à vontade, certo? Então, fiz a minha apresentação aí, ó, já clica em se inscrever aqui no canal, tá? Mas vamos lá responder a pergunta da Julie, que é uma pergunta muito interessante, né? Seguinte, envolve duas coisas aqui, sempre que coloca a ART no meio, a ART a gente já sabe, né? Anotação de responsabilidade técnica, tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso também, você pode pegar e, tipo, maratonar isso aqui, desde o que é a ART, os tipos de ART, enfim. Então, o que que acontece? Quando a gente emite uma ART, a gente precisa prestar atenção qual é o serviço que a gente está realizando. Então, aqui no caso, por exemplo, é um serviço de projeto, de elaboração de projeto estrutural, projeto de instalações, enfim, não sei qual é o projeto aqui. Ou até arquitetônico que a gente tem atribuição para isso, embora vocês já sabem a minha opinião sobre engenheiro fazendo projeto arquitetônico, né? Mas, enfim, o que que acontece? Dependendo de como está na ART, descrito os serviços na ART, a gente pode dar baixa por determinados motivos, tá? O que que acontece? Se eu sou contratado apenas para fazer o projeto, então, a minha ART, ela é de elaboração de projetos, de, sei lá, estrutura. Vou usar um exemplo aqui. E eu emito a minha ART, eu entrego o meu jogo de projetos para o cliente, é ideal, né? Seria bacana a gente frequentar, fazer visitas ali na obra para dar uma verificada mesmo, tá? Se o projeto está indo de acordo, se não está, enfim. E essa questão do cliente não seguir o projeto, seguir o que o pedreiro está falando, ela é uma questão importante, por quê? Se eu fui contratado apenas para fazer o projeto, eu posso notificar, eu posso avisar o meu cliente que ele está indo em desacordo com as normas técnicas, porque o nosso projeto é feito com base nas normas técnicas. Então, eu posso deixar ele de sobreaviso, que eu não vou me responsabilizar, né? Porque a minha ART é somente de elaboração de projeto, eu não me responsabilizo pela execução, né? Agora, né? Então, eu mando um e-mail para o cliente, deixo isso documentado, enfim. Por quê? Porque se vier a dar algum tipo de problema, eu fico respaldado. Essa é a intenção nossa, sempre se respaldar, tá? Agora, se na minha ART eu tenho elaboração de projeto e mais execução da obra, execução da estrutura, acompanhamento, enfim. E com esse acompanhamento, mesmo com esse acompanhamento, o cliente não me ouve, ele prefere ouvir o pedreiro. Primeira coisa, que tipo de engenheiro eu sou, né? Como assim o cliente não está me ouvindo? É porque ele precisa me ouvir. Segundo, nesse caso, a gente pode fazer até uma rescisão contratual, tá? E aí, nessa rescisão contratual, a gente dá baixa na ART e aí coloca o motivo que o cliente, né? Ele está desob... Que a ação, né? A rescisão contratual por desobediência ao projeto, em atendimento ao projeto que foi executado de acordo com a norma, tá? Então, assim, são dois casos aqui que a gente precisa ficar muito esperto com isso, tá? Agora, por isso que eu falo, gente, a gente tem que prestar atenção como que a gente mexe a ART, muito cuidado. A ART é importantíssima para nós, para o nosso acervo técnico. Não dá para não fazer ART, mas também tem que prestar atenção de como que vai fazer. Porque não dá para você colocar, por exemplo, execução de obra se você não está na obra, se você não vai executar. Só por colocar. Porque você pode, se der algum problema, você vai responder por isso. Até provar que você não era o executor, que você não estava indo, que você colocou porque você não sabia. Gente, até provar que o focinho de porco não é tomado, ó, complicado, tá? Já passou ali muito tempo e que a gente tem que ficar dormindo com esse negócio e não vai dormir muito bem. Tá certo? Então, tem essas duas questões. E aí, olhar para essa forma. Porque se você foi contratado também para executar e o cliente não está te ouvindo, isso é muito sério. Você precisa ajustar também a sua comunicação e você ser mais firme ali na sua atuação profissional mesmo. Por quê? Porque é você que sabe. O pedreiro sabe, claro, gente, o construtor, o pedrelor, ele sabe executar. Mas, às vezes, ele não sabe por que que você dimensionou a estrutura de determinada forma, utilizou determinada bitola de aço, utilizou determinado espaçamento, enfim, dimensão da peça e essa coisa toda. Então, ele sabe da prática, mas a teoria e a responsabilidade é nossa. Então, assim, a gente precisa ajustar a nossa atuação, a nossa comunicação com o cliente de forma que ele não faça isso, que ele não aja dessa forma. E se ele agir, a gente rescinde o contrato. Porque também não é um cliente muito bom para nós, né? O cara não está ouvindo o que quer. Então, sabe, a gente precisa ajustar dessa forma. Então, Julie, nesse caso, a gente faz uma baixa na RT, né? Se for, se a gente tiver colocado essas duas coisas, o projeto e mais a execução. Se for somente o projeto, então, a gente notifica, manda um e-mail para o cliente, deixa documentado que ele está desatendendo, está em desacordo com essas normas, em desacordo com o projeto. Portanto, você não se responsabiliza por isso e aí você dá baixa na sua RT de projeto quando você entregar o projeto para o seu cliente. Certo? Então, pessoal, eu gostaria de saber se vocês gostaram desse tema, se ficou mais alguma dúvida. A RT é um tema que a gente sempre tem dúvida de RT, tá? Então, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu vejo todos os comentários, gente. Eu só, às vezes, demoro um pouquinho para responder. Ultimamente, eu tenho demorado um pouquinho, um pouquinho mais para responder, mas eu sempre respondo, tá bom? Então, fica o meu convite aqui para vocês comentarem e, claro, curtirem o vídeo, compartilharem também. O YouTube entende que sempre que a gente compartilha o vídeo, o conteúdo é relevante, então, ele passa a disponibilizar para mais e mais pessoas. Certo? Então, agradeço a sua atenção, vou ficando por aqui, a gente se vê em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.